Olá, meu nome é Fábio, eu sou da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém. No dia 25 de julho, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. No Brasil, este mesmo dia também é de homenagens à Tereza de Benguela, uma líder quilombola no século XVIII. E para comemorar essa data tão emblemática, relevante, que levanta e ressalta discussões que são urgentes e transformadoras dentro e fora do mundo das artes, nós trouxemos hoje neste vídeo uma exposição mediada para apresentar três artistas mulheres negras de diferentes gerações hipoéticas. Mas todas, no entanto, têm algo em comum, que é a consciência da riqueza das culturas latinas e caribenhas e do quanto elas podem se empoderar como mulheres negras. São muitas dessas mulheres que estão em diversas áreas da vida e que contribuem na luta pela equidade de gênero. E aqui nós decidimos selecionar três artistas que achamos interessante você conhecer nesse momento. Então vamos lá? Eu começo apresentando para vocês a artista Belks Aion Manson. Ela foi uma artista plástica que conjurava nas suas telas os mitos e as tradições de uma sociedade secreta estritamente masculina enquanto uma mulher afro-cubana. Ela nasceu em Havana em 67, em janeiro de 67. Ela foi gravurista, desenhista, curadora e professora. E ela concebeu, com sua produção artística, obras que são essenciais para a história das artes visuais cubanas. Parte da criação da artista vai permear e girar em torno das histórias sagradas, das figuras míticas da sociedade secreta chamada Bakuá, que é uma sociedade secreta masculina, e em especial o mito da princesa Sikã, que é um mito de uma princesa, que conta um dos mitos da criação, da origem da criação da Bakuá. Conta que a princesa Sikã, ela capturou um peixe que era sagrado para essa sociedade secreta, chamado Tancé, que, segundo a tradição, trazia paz e prosperidade a quem tivesse esse peixe. Ele produzia sons que representavam a voz de um ancestral divinizado e concedia segredos sagrados àqueles que o escutavam. E, no mito, o pai da princesa Sikã mandou que ela ficasse quieta e nunca mais falasse desse peixe sagrado, o Tancé. No entanto, a princesa Sikã, ela revelou o segredo para o seu amante, que era um príncipe de uma tribo vizinha, e, por isso, ela foi punida com a pena de morte. Foi silenciada. E todas essas imagens míticas, os personagens, o conhecimento do mundo, vão servir à artista Bélgica Sion como um veículo para que ela questione a realidade contemporânea das mulheres negras. E, nas suas obras, a artista reivindica o lugar da mulher afro-cubana dentro da sociedade, através do mito da princesa Sikã e o silêncio que foi imposto a ela. Outra simbologia constantemente retratada nas obras pela Aion é o Tancé, o peixe sagrado. Em muitas das suas produções, a sua imagem do peixe Tancé, ele é retratado com uma certa relevância, onde, horas, a artista associa tanto esse símbolo, essa imagem do peixe Tancé ao sacrifício, quanto ao nascimento. E ela coloca esse símbolo, às vezes, nas mãos da princesa Sikã, ou, às vezes, vai situar o peixe Tancé como um observador da ordem humana das coisas. A artista foi vencedora de diversos prêmios e participou de diversos bienais. Inclusive, ela teve suas obras expostas na última Bienal, na 34ª Bienal de São Paulo. E é uma artista de grande relevância para a história da arte, das artes visuais cubanas. E, apesar de ser pouco difundida no Brasil, a Belk Sion é tida como referência para outras artistas brasileiras, como, por exemplo, uma artista jovem chamada Nina Satie, que é uma jovem artista multimídia, e a própria Rosana Paulino. E, nas suas obras, a Elksa vai recontar a religiosidade e os segredos da sociedade secreta cubana abacuar a partir da sua ótica. Mas ela não se limita só a isso. Ao recontar esses mitos, a Belk Sion vai criar o seu próprio mistério. E, por trás das figuras que nós vamos observar em algumas obras que eu selecionei, para mostrar para vocês, nós vamos ver que, por trás das figuras negras sem boca, habitam os seus desejos, medos, incertezas. E, podemos dizer, é que estão acompanhados do maior encantamento, do maior feitiço que a Belk Sion conjurou com as suas obras, que foi evocar e perpetuar os segredos da princesa Sican, não permitindo o silenciamento dela. Então, vamos lá. Eu vou apresentar algumas obras da Belk Sion. E, para os interessados, por conhecer mais sobre as obras da artista, basta dar um Google e conhecer mais sobre a sua trajetória. Eu selecionei, esta é a primeira obra, eu selecionei algumas obras que são gravuras monocromáticas, onde a artista se utiliza de uma técnica chamada colografia. É uma técnica de gravura, na qual o artista prepara uma matriz por meio da colagem, e, utilizando diversos tipos de materiais e técnicas, o artista trabalha cada um a fim de criar inúmeras texturas e formas. E essa é a primeira obra, que se chama La Sena. Nós vamos perceber as figuras com as quais eu me referi, que são figuras andrógenas, são figuras sem boca, que traz essa questão do silenciamento. Então, nós percebemos, nas obras da artista, que essas figuras são formas meio misteriosas, são representadas nessas gravuras monocromáticas, onde Abelx explorou e subverteu essa fraternidade secreta afrocubana masculina de Abacoa, através das suas figuras andrógenas e sem expressão. A próxima obra se chama Arrependida, de 1993. Esta se chama Já Estamos Aqui, de 1991. Essas são obras de grandes proporções. Uma obra da princesa Sican, onde nós vamos observar o peixe, Tancé, mais uma obra, La Sentencia. Essas são as obras selecionadas. E agora vamos à próxima artista. Esta é a Vilda Sterling. Ela é artista visual e coreógrafa porto-riquenha. Ela cria performances que combinam movimentos de dança afro-caribenha, jazz e o experimental moderno. Ela dizia em suas falas que ela percebia uma conexão incrível entre o que se dançava no Oeste da África e entre o que se dança no Oeste da África com o que ela conhecia da dança caribenha. E a ideia era transformar essas tradições por meio da ótica dela, por meio da maneira da artista de ver essas relações dessas expressões da dança. E ela passou também um período da vida dela estudando improvisação com um artista chamado John Coltrane. E assim foi como ela começou a fazer conexões com o jazz que ela escutava desde pequena por conta do pai. A artista dizia que ela acredita na vida cotidiana como uma espécie de performance de longa duração. E que a cultura pode ensinar e estabelecer padrões de conduta e a arte performance pode ajudar a estudar e entender o nosso próprio comportamento cotidiano. E aí nas suas obras nós vamos perceber que os gestos na coreografia, nós conseguimos perceber movimentos do cotidiano. E a artista também foi formada em artes plásticas e ela flertou com o desenho. Ela tem algumas obras com pinturas, desenhos, onde ela usava o gesto da dança, o movimento, para criar esses desenhos, essas obras. Mas em certo momento da trajetória da artista ela percebeu que o espaço do suporte da tela ou do papel já eram limitantes para ela com os gestos. E aí ela se entrega de vez à dança. Eu vou mostrar algumas imagens de algumas performances da artista para vocês verem. E um trecho, um curto trecho de uma performance dela. Aqui mais uma, duas imagens de uma performance onde ela, nas suas últimas pesquisas, nas suas pesquisas recentes, ela passou a investigar por meio de movimentos e percussões tradicionais o impacto das forças destrutivas do furacão Maria, que foi um ciclone tropical que atingiu o Caribe em 2017. E como isso foi repercutir nos corpos, nas mentes, emoções e no ambiente físico. E essas são duas imagens de um resultado de uma das pesquisas. Mais uma imagem. E agora vamos a um trecho do vídeo de uma performance da artista. O som foi repercutir nas nossas perguntas. Mais uma imagem. Mais uma imagem. Mais um trecho do filme. Mas uma imagem. Mais um trecho. Mais uma imagem. Esse foi um pequeno trecho do vídeo da artista e nós pudemos perceber os movimentos, os gestos da coreografia, os movimentos do cotidiano, né? E aqui eu apresento mais uma artista que se chama Liliana Angulo Cortés, acho que a pronúncia está certa. A Liliana Angulo Cortés é artista plástica da cidade de Bogotá, na Colômbia. Na sua produção artística, ela explora formas de representação da mulher negra na cultura contemporânea, a partir de perspectivas de gênero, raça e identidade. As suas obras abrangem meios como escultura, fotografia, vídeos, intervenções, instalações e performance. A artista também trabalha como pesquisadora, educadora e curadora. E aí ela vai integrar vários coletivos a fim de poder contribuir nas lutas do povo afro-colombiano. Os seus projetos, ele tem pesquisado arquivos sobre resistências, a reparação, ações antirracistas e a presença da população afro na Colômbia. No intuito de compreender as relações de poder que atravessam a imagem, o território, a raça e o corpo da mulher negra. Então, vamos às obras. Essas são imagens da série Um Negro as um Negro. São fotografias onde a artista representa como perucas, esculturas perucas, o black negro. Vamos à próxima. Esta série é interessante. Esta série se chama Negra Menta, Negra Neves. Foi criada em 2000 e a artista criou. São 18 fotografias de uma representação de uma conhecida caricatura colombiana de uma artista chamada Consuelo Lagos, que apareciam nos principais jornais colombianos desde 1968. Se chamava lá Negra Nieves, onde, nessa caricatura, uma mulher negra representada de forma estereotipada e que objetifica, exotiza e perpetua a imagem da mulher negra de uma forma pejorativa, preconceituosa. Essa artista, Liliana Angulo, com essas representações que historicamente reafirmaram o pejorativo, discriminando em termos de gênero, raça, classe, as mulheres negras. Ela vai criticar nas suas obras, na produção das suas obras, a nossa sociedade, que continua ainda a repetir essas atitudes racistas e machistas. Nós vamos ver nas imagens dessa série que a mulher representada também se utiliza elementos simbólicos, como a pá, para representar o trabalho escravo na mineração. Porque, na Colômbia, a mineração é um setor importante da economia, mas em que, em contrapartida, a mineração ilegal gera diversas situações e condições de trabalho escravo. Nós vamos ver essa coleira de metal, essa pulseira, que são algemas, que ela vai simbolizar a escravidão, o período da escravidão na Colômbia, as grades. E essas foram as artistas que nós achamos interessante apresentar para vocês nesse momento. Nós não escolhemos artistas brasileiras, porque nós achamos ser de relevância e interessante mostrar outras produções de outros países da América Latina, para que se possam conhecer a diversidade das obras dessas artistas mulheres negras. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem lá nos comentários sugestões de outras artistas, para que as pessoas possam conhecer o trabalho dessas artistas. E é isso. Até a próxima. Tchau.